A cúpula do clima, capitaneada pelo presidente americano Joe Biden, começa na próxima quinta-feira. O Brasil vai participar do encontro virtual num momento em que o mundo noticia os altos índices de desmatamento no país. O Parque Indígena do Xingu, por exemplo, corre o risco de ser cortado em duas partes pela derrubada das árvores, o que vai prejudicar povos da região, fauna e clima. É o que aponta um relatório do Instituto Socioambiental em parceria com a ONG Rede Xingu+. O sistema de monitoramento por satélite CIRAD-X da Rede Xingu+, mostra o avanço do desmatamento no Xingu. De 2018 a 2020, mais de 513 mil hectares de floresta foram destruídos. São 149 árvores derrubadas por minuto. O Parque Indígena do Xingu está dentro dos estados do Pará e de Mato Grosso. Ao lado fica a rodovia BR-163. O desmatamento, em rosa no mapa, toma conta da região. Uma das áreas mais críticas é entre as cidades de Novo Progresso e São Félix do Xingu, no Pará, que pode dividir o Parque Indígena em duas partes. Faltam pouco menos de 50 quilômetros para uma frente de estrada alcançar a outra frente de estrada que está vindo do outro lado. Então, assim, o que está segurando essas duas frentes é justamente esse corredor de áreas protegidas. A unidade de conservação trunfo do Xingu permite o uso sustentável, mas é a área protegida mais devastada do Brasil, segundo o Instituto Socioambiental. Mais de 40% dela já foram convertidos para a pecuária. A quebra desse corredor biológico preocupa. Ele liga parte da floresta densa com uma região de transição na cabeceira do rio Xingu. Tem um papel crucial na preservação da Amazônia, dos povos indígenas e do clima. Você põe em risco as populações tradicionais indígenas que moram na região, porque os peixes morrem com a poluição, a floresta vai secando, o fogo mata as espécies, a fauna, que é a caça, ela foge da região também. Então, os impactos são muito grandes nessas populações, são as que mais sofrem. Nos três anos de monitoramento, mais de 66 mil hectares foram desmatados em terras indígenas. Mais um índice negativo, que pode atrapalhar as pretensões do governo Bolsonaro na cúpula do clima. As taxas mais altas de proteção da floresta se encontram sempre nas terras indígenas. É a mesma coisa que decretar a morte da floresta. Portanto, o presidente chega a essa cúpula do clima sem nenhuma credibilidade.